Dominando de ponta a ponta e eu falo mais um pouco É a melhor que tá tendo, essa é a ritmo Mato Grosso Tempo de corpo é o general, é bigode grosso Ele carrega minha bolsa, ele abre a porta do carro Ele me chupa todinha de quatro, não tira a calcinha, só reta de lado Ah, hum, ah, e me bota de quatro É bigode grosso Joga nas primas gostoso, cogita podendo, é fuda nos quatro Vem pra casinha boneca, eu sou sentadão do melhor bola gata Joga nas primas gostoso, cogita podendo, é fuda nos quatro Vem pra casinha boneca, eu sou sentadão do melhor bola gata Joga nas primas gostoso, cogita podendo, é fuda nos quatro Vem pra casinha boneca, eu sou sentadão do melhor bola gata Passa logo no banheiro do quarto, ô que tal? Qual vai ser o local, qual vai ser o local que tu vai sentar no pau? Oh, qual vai ser o local, qual vai ser o local que tu vai sentar no pau? Cê põe uma calçinha de lado, desce a mim pra onda da língua Eu gosto, cê gosta dos lábios, me chupa no sofá das primas Cê põe uma calçinha de lado, desce a mim pra onda da língua Eu gosto, cê gosta dos lábios Ele carrega minha bolsa, ele abre a porta do carro Ele me chupa todinha de quatro, não tira a calçinha, só reda de lado Ah, ah, eu me boto de quatro Ah, ah, eu me boto de quatro Joga nas primas gostoso, cogito pra podar, não é fuda nos quatro Ah, ah, vem pra casinha boneca, eu sou sentadão do melhor bola gata Ah, ah, joga nas primas gostoso, cogito pra podar, não é fuda nos quatro Ah, ah, vem pra casinha boneca, eu sou sentadão do melhor bola gata Ah, ah, joga nas primas gostoso, cogito pra podar, não é fuda nos quatro Ah, ah, vem pra casinha boneca, eu sou sentadão do melhor bola gata Passa, passa no banheiro do quarto outro, que tal? Qual vai ser o local, ah, ah, qual vai ser o local que tu vai sentar no pau? Qual vai ser o local Qual vai ser o local Que tu vai sentar no pau Você põe uma calçinha de lado Desce-me pra onda da limba Eu gosto, você gosta dos lábios Me chupou no sofá das primas Você põe uma calçinha de lado Desce-me pra onda da limba Eu gosto, você gosta dos lábios Deve de cor do general É o VOD GROSSO